Reza a lenda que Ivan o Terrível teve um sonho em que construía uma cidade fortificada na ilha de Svyazk. Em apenas 4 semanas construiu uma cidade fortificada e finalmente conquistou a cidade de Kazan. Hoje, Svyazk é um lugar de paz e de sabedoria. Aqui poderá visitar a atual igreja de Madeira onde Ivan o Terrível rezou. Vai ficar deslumbrado com a Catedral da Mãe de Deus. A Catedral da Anunciação está coberta de murais, incluindo um raro de São Cristóvão e um oivão terrível. A ilha cidade de Svyazk é um autêntico tesouro do Tartaristão. Venha visitar Svyazk, a ilha da guerra e da paz.